Oi, princesas e meninos! Hoje eu venho com um vídeo super diferente, como vocês viram aí no título, o meu vídeo hoje é do meu lindo Mopi Rosa, essa fofurice aqui. Nossa, será que eu amei? Ou será que só tem beleza mesmo? Então, vamos lá! Antes de eu falar se eu gostei ou não do Mopi, eu vou falar primeiramente a descrição do produto. Então, ele vem com esse esfregão aqui, que parece uma vassourinha, então ele fica de um tamanho menor e maior. O tamanho maior dele fica 1,30. Então, é uma altura bem legal. Eu tenho 1,65 e pra mim fica super de boa. Eu gosto. E ele tem essa trava aqui, que é ON e OFF. Virando pra cá é ON, virando pra cá é OFF. Virou pra cá, no OFF, ó, ele não desce. Girou pro ON, ó, ó, ele já vai descendo, viu? Então, tem essa travinha aqui super boa, pra você deixar o cabinho grande ou menor também. Aí ele não se mexe. Ele veio com 3 refio. Esse aqui já está utilizado, porque eu tenho ele aproximadamente há uns 6 meses, eu acredito. E veio... Eita, quer ficar não? Ah, tá bom. Deixa assim que eu já arrumo. E veio com esses dois refio também, que está novinho, não utilizei ainda, pra vocês verem como dura. Porque eu já tenho ele há uns 6 meses e, ó, tá bonzinho o primeiro refio. Dá pra utilizar normalmente e tá guardadinho aqui na mesma embalagem que veio, tudo certinho. Veio na caixa, né? E veio nesse saquinho aqui. Então, tá guardado. Dá até com a notinha aqui, ó. Aí, ele tem, gente, uma base em inox. Ó, que é bem reforçada. Porque tem alguns que é de plástico, né? Então, eu aconselho vocês, se forem comprar, pra comprar esse que tem a base de inox. Porque aí, vai durar mais o produto, né? Então, realmente, compensa comprar esse que tem a base de inox. Geralmente, ele é um pouquinho mais caro, mas não muita diferença, viu? Diferença, às vezes, de 10 reais. Então, é pouca diferença, né? Pro tempo que você vai ficar com o produto, né? Então, compensa você comprar um produto que vai durar mais. Vamos mostrar agora a outra parte. Aqui, ele tem essa pecinha aqui, ó. Que dá pra você puxar e esvaziar esse baldinho aqui. Só que eu nem utilizo, gente. Porque eu não vejo necessidade de usar, não, viu? Já pego, levanta aqui e joga água. Normal. Tem alguns que tem rodinha. Esse, como vocês estão vendo, não tem. Mas eu não vejo também necessidade nenhuma, né? De rodinha. Porque eu utilizo ele, dá pra puxar normalmente no chão. Sem problema algum. Então, ele tem a centrifuga também de inox. Ó. Como ela é. Que é outra, gente, peça pra durar mais o produto, né? Então, a gente tem sempre que adquirir, é, procurar algo de mais durabilidade, né? Pelo menos eu penso assim. Então, por isso que eu quis esse com a base ali de inox e com a centrifuga de inox. Porque eu acho que a durabilidade vai ser, é, maior. Do que sendo de plástico, né? Porque a força que você faz pra centrifugar, então é melhor que seja de inox. Aí ele sai esse negocinho aqui, ó. Pra limpeza. Pra você dar uma limpada. E aí, só encaixar novamente. Prontinho. Encaixado. É, deixa eu ver o que mais que eu vou falar. Então, ele tem várias cores. Eu comprei pelo site Mercado Livre e paguei 69 reais na época, né? Há seis meses atrás. Eu fui procurar pra fazer esse vídeo, quanto está, no mesmo anúncio, que eu comprei há seis meses atrás. Atualmente, ele está custando 85 reais. Então, já deu uma boa aumentada aí. Continua vindo com três refio, normalmente. Gente, ele tem várias cores. Vem vermelho, amarelo, azul, rosinha. Tem rosa pink também. Tem preto. Então, tem várias cores. Tem verde também. Então, tem muitas cores mesmo. Aí vai dar a opção de cada um, né? Eu, será porque eu escolhi o rosa, né? Então, eu escolhi o rosa logo quando vi esse aqui. Tem o pink também, um rosa bem bonito. Mas eu quis dessa cor aqui mais clarinha. Agora, eu vou falar o que eu achei do Mop. Se ele só tem beleza ou se realmente vale a pena ter na sua casa. Gente, então vamos lá, País. Isso aqui é vida. Eu não fico mais sem. Não tem como. Eu não sei como eu consegui viver sem o Mop. Porque é uma belezura, gente. Isso aqui ajuda muito a vida da dona de casa. Por quê? A gente não precisa ficar colocando a mão na água suja. A coluna ajuda também. Então, é muito bom. Eu super recomendo. É fácil de limpar. Eu vou mostrar pra vocês aí daqui a pouco como que eu limpo. Eu vou explicar pra vocês. E mostrar eu utilizando um pouquinho pra vocês terem a noção aí de como é. Mas assim, eu já adianto que ele é muito bom. Muito bom mesmo. Porque ele é 360 graus, né? Então, ele vira pra todo lado. Então, dá pra você colocar, dobrar ele assim e colocar debaixo assim da cama, dos móveis. Dá pra você limpar o teto, né? Deixa eu abaixar aqui. Pronto. Aí, ó, você limpar o teto assim, ó. Porque ele vira. Então, dá pra, ó, limpar o teto. Então, é muito bom. Mil e uma utilidade esse Mop aqui. Então, realmente compensa. É um dinheiro bem gasto, né? Pra dona de casa aí. Deixo aí, então, esse vídeo pra vocês. É, se estavam em dúvida, né? Se não tinha noção se realmente era bom. Então, fica ciente, gente. Que, ó, aprova dérrimo. Nota 10. Olha lá. Nota mil. Melhor ainda. Porque realmente é muito bom. Então, eu super recomendo esse produto. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. É, aonde eu comprei, né? Que foi no Mercado Livre. E o link do vendedor. E agora, princesas. Eu vou mostrar pra vocês como funciona e como eu lavo ele, tá bom? Ó, já está com água. E olha o que eu falei pra vocês que não tem necessidade de ter rodinha, ó. Puxo ele tranquilamente. Então, eu vou colocar um pouquinho de uau. Só um pouquinho, gente. Porque eu só vou fazer um teste aqui pra mostrar pra vocês mesmo. Ah, gente. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Que tem uma seguidora que perguntou o que era isso aqui. Isso aqui é um potinho de creme que eu deixo pra segurar a porta. Tem pedra aí dentro. É, eu já comprei alguns, mas, né? As cachorrinhas aqui estraçalharam. Comprei uns bichinhos. Tem um lá no quarto que eu não sei como. Mas acho que não foi tão atrativo quanto o outro que estava aqui. Que as bichinhas, é... Detonou. Entendeu? Então, voltando. Olha a pessoa mudando de foco, né, País? Ó. Aqui. Olha como é fácil. E, gente, eu tô com uma mão só, tá? Então. Vai ser meio ruimzinho, mas eu mostro aí pra vocês. Ó. Só colocar na água assim, ó. Tem que colocar aqui certinho no negócio. E, ó. Já vamos centrifugar. Ó lá, ó. Ó. Precisa ser com tanta força pra água voar, né? Que eu fui na... Na violência. Pronto, ó. Agora sim. E limpa, viu? Aí, aqui, ó. Pra secar agora. Ó. Aí, quanto mais você quer seco, mais você centrifuga. Pra mim, já deu. Aí, é só levantar e... Travar ele aqui, ó. Pronto. Travei. Aqui, ó. Só pegar o pezinho assim, ó. E pronto. Já passar ele, ó. Como é fácil. Vou mostrar pra vocês como ele entra debaixo das coisas, ó. Debaixo da esteira. Debaixo do sofá. Ó lá. Como é uma maravilha. Então, ó. Por isso que eu super recomendo. Deixa eu falar pra vocês como que eu lavo ele. Eu faço esse mesmo procedimento que eu mostrei aqui agora. Deixa eu colocar aqui pra ver se fica mais claro. Mais perto da porta. Eu faço o mesmo procedimento. Deixa eu destravar ele aqui. Pra lavar ele, gente, é super de boa. É... Eu coloco um pouquinho de água com sabão em pó. Ou detergente. E um pouco de água sanitária. Eu vi num vídeo a menina falando que não podia. Porque estraga o inox. Só que assim. A quantidade que eu coloco é pouca, né. Então, eu não sei se ela colocou muito. Acabou estragando. Mas o meu não. Porque eu já tenho ele há seis meses. E está da mesma cor que eu comprei. Então, o que que eu faço? Eu coloco essa misturinha aí. E aí, eu lavo ele aqui mesmo, ó. Aí, eu só vou fazendo isso aqui, ó. Pra ir limpando ele na água com sabão e um pouco de água sanitária. E vou fazendo isso aqui. E vou tirando até ver que ele está ficando clarinho, né. E aí, depois, gente, eu venho... Aí, vou centrifugar ele. E aí, depois, o que que eu faço? Eu tiro essa água daqui. Limpo. Pra tirar o resíduo. E coloco uma água limpa. Pra quê? Pra me tirar o resíduo de sabão e água sanitária que ficou nele. Então, aí, eu tiro o resíduo e já vou centrifugar novamente. E pronto. É só isso pra limpeza. Pra tirar, é simples. Opa! Pronto. Ó. Você vai pisar com os pés no refio dele e vai puxar pra cima. Pronto. Ó lá. Pra encaixar, a mesma coisa. Praticamente. Coloquei. Dá uma pisada. Viu o barulho? Prontinho, ó. Foi esse, então, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter ajudado vocês aí com esse vídeo. Gente, curte o vídeo para o crescimento do canal. Comentem aí embaixo. E se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e não é inscrito, se inscreva, venha conhecer meu canal. É isso, então, princesas e meninos. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.